E a festa do São João da Renda é bem fraquinha, né? É, era 3D também, já sou 30. Eu não sabia que o São João não é brincadeira, né, meu pai? Foi o povo pra gostar de festa. Aí, quando terminar o São João, não tá tendo nem o nome em golfe pra organizar o filho. O que é que tem? Copa do Mundo. É, é, é. E a Copa do Mundo é bacana. Agora não, na época de vocês, isso não vai ser convívio. As televisão são de plasma, de LCD, de LED, extra fina, não sei quanto pegar pios. O tráfico de luz tem o quanto. As cores lindas, parece que o caba tá dentro de casa. E meu tempo. Televisão, ADC, avai de ouro, morro de madeira, os pés de clima ali, né, que os pés. E eu, quando eu andava nessa laicada, garganta, o bim, todo dia, quando ele tirava uma parte, o bim, barriga, barriga, barriga. Você ligava a danada naquela, ela tinha umas báculas, vês, caralho? É. Aí você ligava, ela começava a esquentar, esquentar, esquentar. Aí a imagem de fã, que é duva, você pensava que tava de um catarata. Começava de um catarata, distorcida. Até o ponto, que quando aprumava, aí vinha o menino que chutava a tomada, desligado. Ficava aquele pontinho. No meio da tela. Aí você tinha que esperar apagar o ponto. O aligador vai ter que ir a ponta. E o arretado é que começou a aparecer uma estela, que botaram na frente da televisão, duas bolas, segurando o móvel. E era uma estela azul. Olha que ela pegava isso. Aí a gente hoje comprou a televisão com o novinho. Olha aquela porta ali. Onde era um moinho grande fogo, que detestava a negócio da televisão. Aí vão incidir demais, né, para retastir. Foi ignorante, quando a gente chegou no Rossato, a gente tá assistindo a televisão, a gente chegou no Rossato. Aí eu vi o acervi, mas disse, pô, a televisão tá falando do ar. Ele disse, bota no B. E vou vir assistir o jogo da seleção. Ele disse, eu não gosto de jogo de putaria. Puxa, a seleção é a parte de um de fruteira, vô. Como é que é jogo de putaria? Ele disse, pensa, eu não tô ouvindo, não, tá aqui no quarto. Colocam todos em bola no cozinho. Bola com careca. Bola com branco. Bem, eu gostava do meu tempo que era assim, na frente e soca atrás. Soca atrás da banheira. É só pra te voar, não no jogador. Porque futebol, meu povo, tá dentro da vida do povo brasileiro. Até em casamento, tá jogo de futebol. Baixinho, jogando com fogo de garrafa, casando com uma mulher bacana. E eu disse, pegar minha mulher, minha filha, eu vou casar vejo com você. Ela disse, mexer essa aqui, não tem nem mulher vejo com o pai, homem. Deixa de mexer. Aí, descrevida do seu dedo. O irmão da noite é desse próprio. Vamos organizar. Nós vamos pro cabaré, pra fazer a descrevida do seu dedo. Ele disse, eu não vou jogar já vejo, ou não? Ele disse, então, uma pelada, um racho, um baba. Né? O seu dedo começa a casar. Só que naquele tempo, meu povo, naqueles campos de futebol de si, A gente tava com o régua, também é assim. Os goleiros ficam embaixo, não se conhecem. Levaram o baquinho pra campo, tiraram logo os óculos dele, daí ele não via mais nada. Deram calção fuleira a ele, num bagun, é livre. E no dia, você levantava a perna, a bola chata saia, pela boca, no outro lado. Lugaram o baquinho, o baquinho não sabe nem onde ele tá. Deve estar atrás, eu digo, o solteiro. A bola, diferente dessa de hoje, eu disse que os meninos estão batendo a bola, a bola fura, não presta mais nada, joga fora, pega a outra. Mas no meu tempo, a bola furada, tem que ir.